Música Bem-vindos ao Mágico do Brasil Especial No programa de hoje eu vou trazer Terra Austrális Do Agustin Graham Rehan Nakamura Mais um quadrinho argentino Essa vez um mais recente, isso aqui foi lançado em 2018 Lá na Argentina Mas a Conrad está trazendo aqui para o Brasil Com uma história bem legal Que se passa na Patagônia Um arquivo X nas terras patagônicas argentinas Antes de mergulhar efetivamente na história Eu tenho que confessar que eu tenho um certo apreço especial Por conhecer esses outros mercados de quadrinhos Que a gente tem aqui em volta do Brasil De outros países em especial Argentina, Chile Aí eu conheço um pouco, bem pouquinho De uma cena de quadrinho independente do Peru E aí sempre que eu posso, sempre que eu viajo Eu tento comprar quadrinho daquele local Para conhecer, né Como que está sendo a produção Como que estão, o que estão fazendo Mas os principais locais Ou pelo menos os países que têm maior produção É mesmo a Argentina Aí depois a gente tem o Chile O Chile e o Uruguai Acho que vindo logo em seguida E os outros países vão ficando mais para trás Pelo menos esse é meu contato Se alguém tiver Conhecer mais sobre esses outros países Aqui da América do Sul Da América Central Então provavelmente o México É o que tem o maior mercado Mas eu acho muito legal Acho muito interessante ver essas diferentes formas de interpretação Diferentes histórias sendo contadas com essa linguagem dos quadrinhos Claro que são influências muito parecidas que a gente tem Principalmente dos Estados Unidos, da Europa, né Os dois mercados maiores Mas cada vez que chega num país diferente Como aqui mesmo no Brasil A gente pode ver de regiões diferentes terem experiências Que trazem materiais completamente diversos Nesses outros países também tem essa pegada E no caso da Argentina Que já tem uma tradição de quadrinho já bastante grande E agora que a gente está conhecendo Com várias editoras Trazendo os clássicos dos anos 50, 60, 70, 80 Ou mesmo o Nakamura Que é um astro atual dos quadrinhos argentinos Uma descoberta recente Que vale bastante a pena Que vale ter esse contato Para mim em especial, esse Terra Austrális Ele me chamou atenção por causa do tema E por se passar na Patagônia A Patagônia foi o primeiro local que eu viajei Quando, assim, para fora do Brasil Foi para a Patagônia Foi para a Argentina E eu fui fazer duas escavações arqueológicas Que foram minhas primeiras experiências com arqueologia Uma próxima de Rio Gagegos Lá bem no sul, já no estreito de Magalhães E uma anterior em Puerto San Julián Foram duas cidades Cidades não Dois povoados Tentativas de povoados Que deram muito errado Duraram no máximo quatro anos Por causa do frio do local E os espanhóis tentavam Para colonizar essa região inóspita Ou supostamente inóspita Para evitar o avanço de ingleses, holandeses Ou qualquer outro povo europeu Que não tinha conquistado sua própria Não tinha conquistado seu próprio território Nesse continente além do Oceano Atlântico Então eu tive Eu tenho essa ligação Meio de nostalgia Com esses locais Que me faz Querer Ler sempre Coisas Sempre descobrir Esses outros Esses lugares que eu já visitei alguma vez E tem várias interpretações Por vários artistas O Agostinho Nakamura Ele traz isso Ele leva Os personagens principais Os protagonistas Que são dois detetives Investigando Um assalto a banco Que basicamente deu errado Porque a van dos dois Dos assaltantes Explodiu Tem só um sobrevivente Sobrevivente Ele está meio maluco Deixa eu mostrar Um pouco Aqui a arte O sobrevivente Ele está meio maluco Não sei se ele está em choque Não dá para entender direito Qual a motivação do personagem Nessas primeiras Nessas primeiras páginas Mas a única certeza Que ele tem É que ele precisa ir para o sul De qualquer maneira Então a gente vai acompanhar Esses dois detetives Eles são agentes federais O Mosca E a Maya Até que chega Na cidade Essa cidadezinha aqui Que não existe Mas ela faz Algumas referências A qualquer cidade Que se encontra na Patagônia E a interpretação O desenho Ele vai trazer muito Dessa identidade Do local E aqui Em determinado momento Chegam Esses Esses caminhões Esses carros Do exército Basicamente Tomam a cidade Mas para capturar Esse personagem Esse sobrevivente O sobrevivente Consegue fugir Os dois Detetives Eles São presos Pelo exército Mas depois Eles acabam fugindo E indo atrás Do fugitivo Do ex-assaltante Do assaltante E aí a história Vai ficando cada vez Mais insólita Cada vez Mais estranha Com esse Esse carinha Nada amigável Indo atrás Do Do assaltante E dos dois detetives E de quem mais Aparecer pela frente Terra Austrális Apresenta Um Ótimo ritmo Narrativo Que é Intensificado Por esse Por esse tipo De narrativa Que ele constrói Nessa linguagem Meio cinematográfica Com cenas Mais Widescreen Com prevalência De cenas Widescreen Ou campos Mais abertos Quando ele Quer mostrar Paisagem Ou quer mostrar Um detalhe Como foi O caso Daquele Daquele personagem Na outra página E isso impõe Um ritmo interessante Tem quebras Quebras menores Em quadros Menores Mas eles Ainda estão Dentro Esse tipo De composição Que continua Sendo Widescreen Só uma Pequena divisão Que vai indicar Quase um movimento De câmera Mais do que Uma mudança De tempo E com essa Característica Cada vez maior De fantasia Urbana Ou fantasia Desolada Numa terra Que supostamente A gente não tem Ninguém Na verdade Ela é bastante Viva A gente não consegue Ver As plantas Ou não consegue Entender Que existem Várias plantas Existem vários animais Que estão Espalhados Por esses locais Eles são Um pouco Diferentes Eles se escondem Na natureza Mas ela De forma nenhuma É desabitada Até um dos personagens Acaba Mencionando isso E nesse ritmo Mais fantasioso Cada vez mais Fantasioso Cada vez mais Fantástico Por assim dizer Vem essa referência Do Arquivo X Também Embora Nakamura Numa Entrevista Que ele fez Recentemente Para o Cassius E para o Guilherme Kroll No site deles No vídeo Que tem Semanal Da Conrad O Nakamura Fala que Já assistiu Um ou outro episódio Mas de nenhuma maneira O Arquivo X Tem influenciado A história Que ele contou Porém É muito Bem Se você assiste Arquivo X Você vai Identificar O Molder Scully De certa forma Mesmo que De modo Meio que invertido Nesses dois Protagonistas E na aventura Que eles vão tomar Inclusive Se eu falar isso Quem que sabe Inclusive Tem um determinado Momento Que vai fazer Uma referência Ou melhor Não vai fazer Uma referência Mas para quem Assiste O Arquivo X Vai identificar Exatamente O A cena Ao longo Das onze Das onze temporadas E dois filmes Que a série teve Vocês vão saber Do que que eu estou falando É basicamente A mesma A mesma cena Mas enfim Foi Patagônia Mais Arquivo X Que me fez Ler essa história E eu não me arrependi Gostei bastante O Agostinho Nakamura Ele tem ainda Duas obras O Zero Point E Monogatari Esses dois Estão sendo lançados Atualmente Pela própria Conrad De forma digital Depois Provavelmente Eles vão Fazer os encadernados Como aconteceu Com o Terra Australis Mas eu devo Trazer Zero Point Em algum momento Porque eu tenho A versão anterior Que foi publicada Do Zero Point E é uma outra pegada Um outro tipo De história Que ele conta Mas eu quero ver Como que é O desenvolvimento Que ele vai apresentar Para esse outro tipo De história Já que eu gostei Bastante De Terra Australis Outra coisa Que também me chamou Muita atenção Nessa revista Foi a arte Eu já falei um pouco Da parte gráfica Da parte da narrativa Que ela proporciona E eu mostrei Algumas sequências Mas, por exemplo Voltando nessa cena Dessa cidade O que me chama atenção No Terra Australis No desenho Do Nakamura Principalmente Nessa criação De ambientação É que ele reconstrói As paisagens Urbanas e não urbanas De todo esse território Patagônico A começar pelos vilarejos As vilas A Vila São Juliá Que eu fui Ela é exatamente Dessa forma São casas baixas Elas estão sempre Ruas Mais ou menos desertas Com uma Ou duas avenidas Cortando A cidade inteira Onde a cidade Se resume Aquela própria avenida Muito frio Principalmente Por causa do vento Que é constante E a gente sente o vento Nas telas Nas imagens Nas paisagens Que ele coloca A própria composição Da planta urbana Da cidade Que é aquele plano quadriculado Espanhol Ele se mostra Nessas pequenas páginas Que ele aparece Mostrando A cidade Mas não apenas isso Porque as paisagens Que a gente pode chamar De naturais Elas também Se baseiam Exatamente No tipo de Terreno Que a gente encontra No tipo de relevo Que a gente encontra Essa sequência Vai mostrar Muito bem isso A paisagem Vitoral patagônico Ela É muito Parecida com isso São praias Entrecortadas Por altas falésias E no alto Dessas falésias Você enxerga Muito longe No mar O mar parece Muito maior Quando você está Nesses Nessas montanhas Nessas partes altas Olhando Para o infinito E aqui O desenho Consegue capturar Um pouco Dessa Dessa sensação De De imensidão Além dessa sensação De imensidão Ele também traz Outras paisagens Agora uma paisagem rural Nessa Por exemplo A estância La Blanqueada Vem esse Esse postal Mais ou menos Que é um postal Uma foto Para quem comprou Pela Amazon E você vê Um Uma foto Do final Do século XIX Que tem algumas dicas Se vocês verem Essa imagem Ela está reproduzida Também Aqui dentro A gente vê a casa Onde é a estância A estância Nada mais é Que um tipo De propriedade rural Lá no Como é chamado Na Argentina Com esse local Claro que eu conheço Muito pouco Da Patagônia Eu fui Algumas vezes Com viagens Essas duas vezes Que eu fiquei Um mês inteiro Cada uma delas Nessas escavações Então Eu estudei um pouco Da história Do local Mas Bem Sempre que eu vejo Uma revista Um livro Que fala sobre Esse território Me chama a atenção Eu vou atrás Tem lá o Tex Na Patagônia Tem o Mister No Na Patagônia Que eu tenho que ler Também Que eu tenho a revista Em italiano Tem outros personagens Que vão pra lá Revistas argentinas Mesmo Retratando Esse local Que é uma Patagônia É completamente diferente Do que a gente encontra No Chile A Patagônia chilena Ela é muito Ela não é árida Ela Tá entrecortada Pelo oceano atlântico Por vários Vários lagos Várias ilhas Enquanto a Patagônia argentina É esse Planalto imenso Onde só venta E parece que não tem mais nada Bem Enfim Terra Austrális Eu acho que virou mais um vlog Sobre As minhas experiências Do que sobre a própria revista Mas eu gostei bastante Da revista Eu gostei bastante De todo esse Cenário De fantasia Urbana Ou Fantasia contemporânea Que o autor Quis Quis trabalhar Vale a pena Gostei O encadernado Ele tá bem legal Ele tem uma capa cartonada Proporciona um preço Mais Mais acessível Mas tem as suas Tem a orelha Tem umas Partes Coloridas Como essa As contra capas Tanto aqui nessa parte Quanto nessa outra Tem alguns extras Poucos de desenho E uma introdução Feita pelo editor Da Argentina Da editora Pictus Que foi quem lançou Originalmente A revista E ele dá todo um olhar Pessoal também Pra essa interpretação Pra esse olhar Da própria Do próprio território Da Patagônia Enfim Esse foi Terra Austrália Gostei bastante Vamos ver Qual vai ser o próximo A próxima revista Que a Conrad vai lançar Que essa também É mais uma editora Que eu tô gostando bastante De acompanhar Vou ficando pra aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Galdi Onde falo sobre filmes E séries todos os dias Com vizinhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Faz entrevistas E fala sobre vários temas De certa forma temporais São várias recomendações E o link da Amazon Terra Austrália Comprei na Amazon Comprando por lá Se bobear Vocês ainda conseguem Esse postal Tem outras lojas A loja Monstra Tem outro tipo de arte Também outro tipo de postal Que vem junto Então escolham a loja Preferida de vocês E comprem por elas Mas comprar pela Amazon Ajuda o canal do Presto Além disso Compartilhe o vídeo Terra Austrália Acabou de ser lançado Acabou de chegar Para quem comprou Na pré-venda Então provavelmente Tem poucos vídeos Eu não vi nenhum vídeo Falando sobre a história Então compartilhe o vídeo Para mais pessoas Conhecerem Terra Austrália Conhecerem o Agostinho Nakamura E essa nova linha De quadrinhos Que a Conrad está trazendo Já trouxe outras revistas Mas que ela está Se empenhando em trazer Atualmente É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos